A gente está na Parashat Ekev, estamos avançando no quinto livro da Torá, o livro de Deuteronômio, o livro de Dvarim, já segunda semana depois de Tisha B'Av, a gente vai deixando a tristeza maior para trás e nós vamos nos aproximando da alegria de Rosh Hashanah, do ano novo 5.785, uma alegria contida também, porque a gente lembra que Rosh Hashanah é o dia do julgamento, Yom Hadin. E como no nosso dia a dia, são dias que têm sentimentos, às vezes, contrastantes, ao mesmo tempo de alegria e de uma certa angústia, de uma certa insegurança, mas ao mesmo tempo de muita esperança. Nós estamos realmente nos aproximando desse momento, logo entraremos no último mês do ano judaico, o mês de Elul, décimo segundo mês do ano judaico. Espiritualmente, esses dias de Elul já nos colocam em um balanço, não numa balança necessariamente, a balança eu vou deixar para Rosh Hashanah e para Yom Kippur, mas num balanço daqueles de criança. A gente tem aqui novas avós, que tem crianças brincando de balanço, pais com crianças pequenas e outros, é desse balanço de playground que eu estou falando. Daqueles balanços que a gente ora balança para trás, ora para frente. Para trás, vemos o passado e tudo de bom e de ruim que passamos. Para frente, vislumbramos os desafios no futuro. Sonhamos com realizações pessoais e coletivas. E quando lemos a Torá dessa semana para a Shat Ekev, descobrimos que não só nós estamos aqui a balançar constantemente em direção ao passado e ao futuro. Podemos imaginar também Deus sentado no banquinho ao nosso lado, também num balanço, também se balançando do passado para o futuro e vice-versa. O povo de Israel já está longe da servidão no Egito, mas ainda não entrou na terra prometida, ela está perto. Eles também se balançam entre passado e futuro. Moisés diz assim ao povo de Israel, Lembrem-se do longo caminho que o eterno seu Deus fez vocês percorrerem no deserto nos últimos 40 anos, a fim de testá-los pelas dificuldades. Aqui o balanço foi para trás em direção ao passado. Mas quando o balanço os joga necessariamente para frente, porque assim funciona um balanço, nós lemos na Torá, O eterno seu Deus os está conduzindo para uma boa terra. Uma terra com nascentes, uma terra com correntes, uma terra com fontes de água. Ao lado do povo, no balanço, está Deus. Moisés também faz Deus olhar para o passado e diz para ele, Deus eterno, não aniquile o seu próprio povo. O povo que você redimiu lá no passado, em sua majestade, e que você o libertou do Egito com mão poderosa. Não faça isso, não os aniquile. Não impeça que possam ter esperança no futuro. Nesses balanços, podemos ampliar a capacidade de perceber a unidade por trás daquilo que nos acontece. Separados, os acontecimentos que passam pelas nossas vidas podem ser bons ou ruins. Mas se a gente coloca em perspectiva, no final tudo é um. Tudo é bom e ruim, ao mesmo tempo. Porque essa é a nossa vida. Ela é boa e ruim. No último Shabat, nós soubemos da morte de Silvio Santos. Apesar da tristeza, seguiu-se uma semana de memórias felizes, de expressões de gratidão ao maior comunicador do Brasil. Neste Shabat, nós temos a honra de celebrar o Bat Mitzvah da Sara. Sara está aqui? Sara está lá. Da Sara Klabin. Sara, que é uma moça brilhante, que nos ensina a enxergar os desafios da vida com uma inteligência, com uma autoestima tão elevada, e uma dedicação impressionante. A firmeza de quem um dia pode ser tudo o que quiser, até prefeita da nossa cidade. Com seu exemplo de vida, com sua firmeza e com sua doçura inspiradoras. A gente precisa de exemplos como a da Sara para ser prefeita de São Paulo. Bom, ainda nessa semana, eu visitei uma pessoa a qual a vida impôs sérios desafios. e ele as enfrenta com muita disciplina e também com muito bom humor. Ele me diz que não é exemplo para ninguém que aprontou muito na vida, mas a sua capacidade de reconhecer erros me comoveu. E dar a volta por cima é sim um modelo a ser seguido. Hoje pela manhã, um amigo querido que acompanha a Betel online, religiosamente, lá dos Estados Unidos, que está nos acompanhando agora online, mas eu não estou citando o nome de ninguém a não ser o teu, Sara. Ele me escreveu dizendo que faz um ano em que ele passou por uma cirurgia muito séria no coração. Nas palavras dele, neste processo de recuperação física, mental e espiritual, foi muito importante ter ouvido as tuas mensagens, Rabino. Foi muito importante ter participado online dos serviços de Shabbat e ter cantado e me emocionado com as músicas e melodias da Sabrina, do Márcio, do Dani Safran e dos convidados que vocês receberam. E para comemorar essa data, em agradecimento a Hashem, a Deus, pelas bênçãos de saúde que recebi, eu tive a honra, ontem, de ir no Beit Rabat, na cidade onde eu moro, e subir a Torá e cantar a primeira Aliyah da Parashat Ekev dessa semana. Foi uma experiência muito significativa para mim. Não somente pelo canto em si, mas por ter entendido e interpretado a mensagem da Torá. Eu tenho absoluta certeza que não poderia ter atingido a mesma recuperação se não tivesse aguardado ansiosamente o serviço de Shabbat online da Betel, semana após semana. Outro jovem da nossa comunidade, super saudável, teve que passar as pressas por uma importante cirurgia também no coração. Graças a Deus, o balanço é positivo. Está se recuperando e celebrando a vida conosco e com sua família. E a gente só pode agradecer. O passado foi difícil, mas a balança, ela é dinâmica e a vida segue. Nos últimos meses, um tio muito amado passou a enfrentar um grande desafio também de saúde. O balanço que o levou no passado recente para sofrimento e tristeza, ontem o levou para um tempo presente, no qual voltou a falar, aumentando muito a nossa esperança de que encontraremos no futuro, daquilo que encontraremos no futuro quando o balanço para lá nos levar. Diz a Mishnah, no tratado Brachot, que cada pessoa deve abençoar o mal assim como abençoa o bem. Isso pode soar estranho, amaldiçoar o mal assim como amaldiçoar o bem. Mas quando nos sentamos no balanço entre passado e futuro e olhamos ao redor, vemos tantos milagres que nos damos conta das tantas bênçãos que recebemos, mesmo nos momentos mais difíceis. ficou conhecida essa semana a seguinte declaração de Silvio Santos de mais profunda inspiração judaica. Ele diz assim, o bem, o bem sempre vence o mal. Não teríamos razões para viver mesmo que essa vida termine no pó se o mal vencesse o bem. e diz a Torá, e agora Israel, o que o eterno seu Deus pede de você? Cumprir as mitzvot do eterno e suas leis. Que eu ordeno a vocês hoje, letov lecha, diz a Torá, para que ele seja bom. A Torá já dizia que o bem no final das contas sempre acaba vencendo. Nós não vivemos no passado, nem devemos viver do passado. Nós devemos seguir balançando, também em direção aos bens e as bênçãos no futuro, certos de que o futuro sempre chegará. Aliás, hoje o futuro chegou para a família Klabim e para todos nós. O bat mitzvah da Sara está se realizando, é prova disso, de que o bem vence. Não pode haver bênção maior hoje, neste Shabbat, do que celebrarmos ao lado dela e da sua família. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Obrigado.